Os manifestantes desfilaram ao som de tambores, gritando a palavra de ordem não há detenção dos estrangeiros pelo fecho dos centros de extensão. Vários imigrantes, entre os quais ilegais, participaram no protesto que percorreu o centro da capital francesa ao longo de cerca de um quilômetro e meio sem que se tenham registrado incidentes. De saída fica a saber que no Euro 2008, a campeã da Europa em título, a Grécia, está a um passo de ser eliminada desta competição. São perdas neste momento por 1-0 com a Rússia. Estão jogados já 93 minutos nesta partida, portanto já os 3 minutos de recompensação. A Rússia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.